A Vigilância Sanitária de Barretos percorreu vários pontos da cidade a fim de orientar, notificar ou mesmo multar se for necessário. As equipes estiveram no final de semana prolongado natalino em feiras livres, bares, lanchonetes, restaurantes e lojas em geral. Dos locais visitados foram 22 notificações por falta de máscaras e aglomeração e 187 inspeções. Nenhum local foi multado. Nós estivemos aí, como de sempre, fazendo as nossas fiscalizações, orientando bastante, mas também houve bastante notificações. Nós realizamos 187 inspeções nesse Natal e foram notificados 22 estabelecimentos por falta de uso correto da máscara e também por aglomeração. Mesmo o município sendo notificado pelo Estado por descumprimento da fase vermelha entre os dias 25 e 27 de dezembro, o município continua seguindo as regras da fase 3 amarela, respeitando os últimos decretos municipais 10.725 e 10.729. A Vigilância Sanitária recebeu a ordem superior para permanecer fiscalizando dentro das regras municipais. Então o decreto 10.725 está válido juntamente com o 10.729, a qual ele normatiza as regras de horário, de fechamento, das regras também sanitárias, como o uso de máscara, álcool gel. Então nós estamos aí orientando e fiscalizando dentro dessas regras. Marco Antônio explica o que pode e o que não pode funcionar. No entanto, se houver exageros, multas serão aplicadas. Dentro do nosso decreto municipal, ele estava seguindo a fase amarela, as restrições eram quanto ao horário de fechamento. Então a maioria dos estabelecimentos, na sua totalidade, pode funcionar. Desde que, por exemplo, bares, restaurantes no horário noturno fechem à meia-noite com tolerância de 30 minutos. E no horário do comércio em geral, a Cibia ou a Associação Comercial, ela define juntamente com seus associados as regras dos horários. Dentro daquele período de 10 horas seguido na fase amarela. Estão autorizadas dentro do decreto, mas a fiscalização, ela também tem a liberdade de avaliar a situação. Nós vamos verificar situações aí, se estiverem passando do limite, nós vamos sim tomar as devidas providências necessárias para evitar que ocorra as aglomerações e saiam fora do padrão normal e do limite determinado pelo decreto. Durante o final de semana prolongado de ano novo, mais uma vez as equipes estarão nas ruas, realizando as fiscalizações e aplicando multas para quem não seguir as regras do decreto municipal. Nós estaremos sim fazendo o nosso trabalho, orientando, notificando e sim houver a necessidade fechando estabelecimentos dentro daquilo como acabamos de dizer. Passou dos limites, estiver aglomerando, não tiver o uso de máscara correto, que é o mínimo que nós estamos pedindo, nós estaremos sim fazendo as medidas necessárias.